As águas douradas resplandeceu O enigma dos deuses que o templo escondeu E os tempos se levantaram Na melodia das tuas corais Os tempos se levantaram Na melodia das tuas corais Os tempos se levantaram Na melodia das tuas corais Os tempos se levantaram Na melodia das tuas corais Os tempos se levantaram Na melodia das tuas corais Os tempos se levantaram Na melodia das tuas corais O enigma dos deuses que o templo escondeu Os tempos se levantaram Na melodia das tuas corais Os tempos se levantaram Na melodia das tuas corais Os tempos se levantaram Na melodia das tuas corais